Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a correção da atividade da semana passada. Então, essa atividade aqui provavelmente vocês já fizeram, que fala das narrativas de aventuras. Olá, estudante, tudo bem com vocês? Nessas duas semanas seguiremos com os estudos sobre o gênero discursivo, narrativas de aventura, com o texto Um por Todos e Todos por Um. Então, atividade 1, classes gramaticais. Materiais necessários, então vamos precisar do livro didático de língua portuguesa, lápis grafite e borracha. Como desenvolver essa atividade? Bem, começamos com um vídeo, que é o vídeo adjetivo e substantivo do canal Mais Educação, disponível nesse endereço, e saiba mais sobre as palavras que são classificadas como adjetivos e substantivos. Bem, acredito que vocês já tenham visto esse vídeo e acredito também que vocês já tenham uma ideia do que significa cada uma dessas palavras. Mesmo assim, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com essas duas palavras que eu vou pegar aqui com vocês o meu caderno virtual e nós vamos pensar numa frase, tá? Uma frase que, quando a gente fala, a gente não fica pensando o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é artigo. A gente não fica pensando em cada uma dessas palavras. Mas, na medida que a gente vai crescendo e vai vendo o que significa cada palavra ou que grupo essa palavra pertence, ou como a gente fala corretamente, escreve corretamente, a gente está pensando na língua portuguesa, como ela funciona, e isso é muito importante, certo? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui. A menina Gabriela ganhou um pássaro amarelo. Então, vamos pensar aqui em cada palavra, tá? Então, a palavra A é uma letra só, né? Aí a gente pode pensar assim, mas prof, A é uma palavra? Nesse caso aqui, sim. Nessa frase, sim. E esse A, ele significa um artigo. Então, ele está falando da menina. Então, ele é um artigo, tá? Se fosse, se a gente fosse escrever a mesma frase, só que falando que não era menina, era menino, a gente não iria usar A, a gente iria usar O. O menino. Então, o artigo, ele tem que combinar com a próxima palavra. Então, aqui nós temos o A, que combina com a palavra menina. Se a gente falasse as meninas, não falasse só da Gabriela, falasse das meninas. Então, a gente teria aqui, não só A, a gente colocaria AS. Então, a gente vê aqui, ó, que além de combinar com a próxima palavra, quando é menino ou menina, também se é uma menina ou se são mais meninas. Então, olha o jeito correto aí de falar, tá? O menino, as meninas ou os meninos ou a menina. Quando a gente fala A menina, é porque a gente sabe que menina que é. A menina. Se eu não sei que menina que é essa, eu vou falar assim, uma menina ganhou um pássaro amarelo. Uma menina. Mas eu não sei que menina que é essa. E se fosse menino, eu ia dizer, o menino ganhou um pássaro amarelo. Ah, de repente eu tava lá num pet shop e eu fui comprar ração pra minha gatinha e eu vi que tinha um pai e uma menina. E essa menina ganhou um passarinho. Foi lá, ganhou um passarinho, tava lá também comprando comidinha pro passarinho dela. Então, eu chego em casa e conto. Uma menina ganhou um passarinho amarelo. Então, eu não conheço essa menina, tá? Então, também tem essa situação. Quando ele é definido e quando ele é indefinido. Definido é quando eu sei quem é a menina. Então, eu digo a menina porque eu sei que menina que é essa. É a menina Gabriela. E aí, a gente imagina que a gente conhece a Gabriela. Mas se eu falasse uma menina, eu não ia saber que era a Gabriela. Não é uma pessoa que eu conheço. Então, uma menina. E aí, quando eu digo uma menina, a gente tem... É indefinido. A gente não sabe que menina é essa. E a gente também pode falar que umas meninas ganharam. Ah, tinha lá umas meninas, não sei quem eram, de onde elas vieram. Mas umas meninas ganharam passarinho. Então, vejam as diferenças, né? Então, a gente tem... É a menina, quando eu sei quem é essa menina. Ou as meninas, eu sei quem é. Eu sei quem são essas meninas. Mas eu posso ter o menino, que eu sei quem é o menino. Os meninos. Ah, e os meninos do segundo ano. Os meninos do quarto ano. Então, eu sei que são os meninos daquela turma. Mas agora, se eu não sei... Ah, e uns meninos. Ou um menino lá da outra escola. Que eu não sei que menino que é esse. Então, eu vou usar U. Ou então, eu vou falar assim... Uns meninos lá da outra escola. Ficaram sem livros. Então, vejam que eu não sei que meninos que são esses. Então, aqui a gente costuma dizer que são... Que são os indefinidos, porque eu não conheço. Aí, eu uso um e uns. Uma e umas. E aqui são os definidos, porque eu conheço o menino. Os meninos que são meus vizinhos. Que são meus amigos. Que estudam comigo. Que estudam lá na outra turma. Então, a gente já falou, então, sobre a palavra que é artigo. Nós temos o artigo definido, quando eu sei quem são as pessoas. E indefinido, quando eu não sei quem são as pessoas. E esses artigos, eles combinam com a próxima palavra. E aí, se é um só, eu vou usar O ou A. Se são vários, eu vou usar OS ou AS. Se é um, eu vou usar UM ou UMA. Se são vários, eu vou usar UNS e UMAS. Né? Então, eles combinam se é UM SÓ, UMA PESSOA SÓ. E eles combinam se é MENINO ou MENINA. Tá? E não vale isso só pra pessoa. A gente fala aqui que é o gênero masculino, quando é O. E FEMININO, quando é A. Tá certo? Gente, a prof está explicando, assim, de uma maneira grosseira. Mas é importante prestar bastante atenção, tá? Porque vocês vão vendo isso até quando vocês forem maiores. E aí, vocês vão falar assim. Bem que a prof. Michelle falou que a gente ia estudar isso. Que isso é muito importante. A prof, lá quando escreve lá nos textos do mestrado. A prof tem que ver isso toda hora. Porque, às vezes, na maneira da gente falar, a gente acaba comendo ali uma letrinha. A gente fala AS MENINA, UNS, AMIGO, mas não tá combinando. E na hora de escrever, não. Na hora de escrever, a gente tem que escrever direitinho, tá? Na fala, a gente tem o uso informal da língua. Mas na escrita, a gente faz o uso formal, o uso certinho da língua, tá? E aí, nós temos a palavra MENINA agora. MENINA. O que é MENINA? MENINA é uma pessoa do sexo feminino. Que não é adulta ainda. Mas que também não é bebê, não é adolescente, não é idosa. Então, eu tô dando um nome. E aí, quando eu dou um nome pra um grupo, né? Porque MENINA pode ser várias meninas. E é um grupo. Então, eu vou dizer que isso aqui é um substantivo. Um substantivo, quer dizer, eu tô dando um nome pra palavra MENINA. Agora, eu vou apagar isso aqui embaixo. E o substantivo, que nem aqui a gente tava escrevendo MENINA e MENINA, né? Mas o substantivo, ele é aquela palavra que vai dar nome pras coisas. E aí, nos nomes, gente, entra muita coisa. Que tipo de nome? Pode ser nome de pessoa, de cidade, nome de coisas, nome de objetos, nome de... Vixe, dá pra dar nome pra muita coisa, né, gente? Então, aqui nós temos os substantivos. E aí, os substantivos, eles também têm os grupos deles, tá? Tem os grupos deles. E aí, a gente vai estudando no quarto ano, quinto ano e também. Até quando a gente estiver estudando lá no ensino médio, tá bom? Então, a palavra MENINA é um substantivo. É uma palavra que dá nome pra um grupo de pessoas que são crianças, mas exatamente crianças do sexo feminino. Eu não vou falar MENINA pra todo mundo. Eu vou falar MENINA pra algumas crianças e MENINO pra outras crianças. Quando eu não quero separar, eu quero falar tudo junto, eu vou falar assim, ah, eu tenho 25 crianças na minha turma. Aí, eu falo 25, tem MENINA e tem MENINA, tá misturado. E CRIANÇA também é um substantivo, que significa que são pessoas, uma certa idade, mas eu não tô separando se são MENINOS ou MENINAS, né? Tá certo? Parece confuso? Mas tudo isso vai ficando ali na cabecinha de vocês e vocês vão pegando, vocês vão entendendo o que a prof tá explicando, tá? Agora, nós temos aqui a palavra GABRIELA. GABRIELA também é um substantivo. Só que GABRIELA é um substantivo que não é o nome de todas as meninas. Só algumas meninas é que são GABRIELA. Tá? Poucas. Se a gente for ver todas as meninas que tem no planeta, a gente tem poucas meninas que se chamam GABRIELA, tá certo? E aí, quando a gente tá falando de nome de pessoas, nome de cidades, aí a gente tem essa condição aqui, que é o substantivo próprio. É daquela pessoa, tá? Então, é também um substantivo e ele é um substantivo próprio. Esse tipo de substantivo é o substantivo que toda vez que você for escrever, a primeira letra tem que ser maiúscula. Então, se eu fosse escrever com letra cursiva ou se eu fosse escrever com letra script, eu teria que escrever o A maiúsculo, porque ele tá começando a frase. Menina não precisa ser maiúsculo, porque é um substantivo, mas é um substantivo comum. Ele serve pra várias pessoas. E aí, GABRIELA, eu tenho que escrever com a letra maiúscula, a primeira letra, porque GABRIELA é o nome de uma das meninas que tava lá, tá? Então, a GABRIELA ganhou um pássaro amarelo. E ponto final, né? Vocês veem que pássaro e que amarelo, a gente também não precisa colocar letra maiúscula. Então, eu tô falando bastante da letra maiúscula, porque eu vi muitas crianças que não, não usaram letra maiúscula do jeito correto, tá? A gente tá à distância. A prof tá vendo alguns errinhos que a gente vai ter que acertar até começar as aulas presenciais. E nas aulas presenciais também, a gente vai ter bastante atividade, que a prof vai ficar corrigindo, vai ficar falando ali, ó, aqui não tem letra maiúscula, tem que arrumar, tá bom? E aí, então, nós vimos que nós já temos um artigo, substantivo, outro substantivo, esse substantivo é diferente desse, tá? E aí, nós temos uma palavra que é ganhou. Essa palavra ganhou, ela é um verbo, tá? A palavra ganhou é um verbo. E o verbo, ele pode indicar três coisas. Eu acho que vocês têm aí, né? Os verbos podem indicar uma ação, uma coisa que se faz. Então, andar, correr, pular, ganhar, vestir, dirigir, beber, tá? Então, tem vários verbos que indicam ação. Estado. Como assim estado, professora? Estado do Paraná, do Rio Grande do Sul? Não, não. É estado. Como a pessoa está? Então, eu estou... Por exemplo, a menina é inteligente. Esse é, é um verbo. Eu estou cansada. Estou, é um verbo. E ele indica um estado. A pessoa está de algum jeito, ou ela é de algum jeito. É um estado, como a pessoa está. E também tem o verbo, que significa fenômeno da natureza. Como assim fenômeno da natureza? A coisa que acontece na natureza. Que é a natureza que faz. Por exemplo, eu não vou falar assim, ah, eu chovi. Não, né? Porque chover é uma coisa da natureza. Mas chover é acontecer alguma coisa, né? Então, chover também é um verbo, mas ele é um verbo como um fenômeno da natureza. Amanhecer, chover... Então, tem várias coisas aí que são ventar, que são fenômenos da natureza, e que a gente, então, tem essas classes, né? Tem essas diferenças nos verbos, mas a gente também vai continuar estudando isso até o ensino médio. Vocês vão falar assim, ah, a prof. Michelle tinha razão. Eu vou estudar isso para sempre. Não, para sempre também não. Vocês logo, logo vão entender direitinho, tá? E aí, aqui, eu tenho, de novo, que é a palavra um, eu tenho um artigo. De novo, artigo prof. Sim, eu posso ter um outro artigo na minha frase. Não tem problema nenhum. Só que esse artigo um, agora, eu não sei que pássaro amarelo que é. Eu não sei que pássaro é esse. Então, eu não vou falar ganhou o pássaro amarelo. Ela ganhou um pássaro amarelo. Então, ele é um artigo. Novamente, um artigo. E a gente diz que ele é um artigo indefinido, porque eu não sei que pássaro amarelo que é esse. Será que é um sabiá? Será que é um canarinho? Será que é um tucano? Será que é um... Não, mas sabiá, tucano, não são amarelos. Ah, então, eu não sei qual pássaro é. E aí, eu vou falar um pássaro. Tá certo? Agora, continuando aqui. A palavra pássaro... Opa, peguei o verde. Eu não queria pegar a cor verde. Deixa eu pegar de novo aqui. A cor amarela. Porque nós temos aqui outro substantivo. Porque pássaro é o nome de um animal. Quando eu quero falar de todos os animais, eu não quero separar, eu vou falar assim, existem muitos animais no zoológico. Mas, claro, daí você vai encontrar pássaro, você vai encontrar onça, tigre, macaco, você vai encontrar vários tipos, né? Jacaré, cobra, enfim. Muitos bichos, muitos animais. Quando eu quero separar, eu vou falar que é um pássaro. Só que, mesmo assim, gente, tem vários tipos de pássaro. Né? Não é? Então, pássaro, ele é um substantivo também. Ele é um substantivo comum. Por que comum? Porque é um nome que eu dou para todo tipo de pássaro que se chama pássaro. Eu não estou dando um nome especial para ele. Então, é pássaro mesmo. Então, ele aqui, ele é um substantivo comum, substantivo. E aí, a gente tem várias classificações de substantivo. A prof não vai entrar em detalhes, tá? Agora, esse é o tipo de palavra que eu mais gosto, que são os adjetivos. Você sabe que amarelo é o nome de uma cor. Né? É o nome de uma cor. Mas, quando eu estou falando que o pássaro é amarelo, então, o amarelo é uma característica do pássaro. Tá? Então, é o nome de uma cor e é uma característica de um pássaro. Não é interessante a gente começar a olhar cada palavra, o que ela significa? É interessante, né, gente? Eu adoro ir olhando palavra por palavra o que cada uma significa. A gente vai entendendo bem melhor. E vejam, se eu fosse falar assim, ó. A menina Gabriela ganhou... Só que ela não ganhou só um, ela ganhou vários. Como que eu vou falar? Ganhou uns pássaros amarelos. E aí, olha como que uma palavra combina com a outra. Eu tenho que mudar uns, pássaros e amarelos. Eles têm que estar combinando. Já pensou eu falar assim, a menina Gabriela ganhou um pássaros amarelo? Não. Então, essas três palavras combinam. Só que quando a gente vai falar, gente, a gente não fica pensando tudo isso. Não é? A gente vai falando, porque a gente já aprendeu. Quando estava aprendendo a falar, já foi aprendendo que as palavras têm que combinar. E aí, a gente já sabe falar do jeito certo. Ou então, um jeito mais aproximado do certo. E a gente não precisa se preocupar em saber o que significa exatamente cada uma dessas palavras. Mas agora, a prof, no quarto ano, vai tentar ajudar vocês a pensar na hora de escrever o melhor jeito de escrever. Tá bom? E aqui, então, letra B, no livro didático, página 16, escreva a data na página e responda as atividades 4, 5, 6 e 7. A atividade 8 não será realizada nesse momento. E aí, ainda no livro didático, mas na página 17, escreva a data e responda as atividades 9, 10 e 11. Então, vamos lá. E relembrando, leia com atenção. Substantivos são palavras que dão nome a todos os seres. Então, o substantivo são aquelas palavras que dão nome. Esses seres podem ser seres vivos ou não. Tá? Adjetivos. Então, os adjetivos indicam as características, como qualidades ou defeitos. Verbos. Indicam a ação, o estado ou fenômeno da natureza. Artigos. São palavras que acompanham o substantivo. Então, os artigos, lembra que a gente estudou? Elas acompanham o substantivo. Tá? Lembra lá no caso a menina, o menino, uma menina, umas meninas. Tá? E aí, fotografar a página 16 e 17, enviar pra prof, no Whats ou no Classroom. Certo? Muito bem. Então, agora nós vamos lá pra página 16 e 17 pra fazer a correção. Estou com a página aqui 16, vou aproximar. e vocês vão verificar se vocês fizeram certinho, tá, pessoal? Vejam lá. Colocaram a data? Se você não colocou a data na semana passada, coloca a data de hoje que hoje nós estamos corrigindo, tá? Coloca a data de hoje. Que dia que é hoje, galera? Hoje é dia 29 de março. Então, coloca a data 29 de março. 4. Releia este trecho de A Flor Tatuada. Seguiu-se uma terrível luta. Dardanhã conseguiu dominar Lady Clark com uma das mãos e com outra duelava com um dos guardas. Atos lutou com dois guardas ao mesmo tempo enquanto Portos e Aramis enfrentaram cinco guardas. Ai, ai, ai. O que as palavras destacadas indicam? Então, olha lá. Luta, Dardanhã, Clark, mãos, guardas, atos, Portos e Aramis. Indica o quê? A ação dos personagens? O que eles estavam fazendo? O nome que é dado aos seres em geral? Ou as características das pessoas e dos lugares? O que você acha aí, galera? Então, aqui nós temos verifica aí se você acertou nomes que são dados aos seres em geral. Então, luta é o nome de uma coisa que está acontecendo. Agora, se eu falasse lutar aí é um verbo, tá? Lutar é fazer alguma coisa. Mas, quando uma pessoa está lutando como que é o nome disso que ela está fazendo? é luta. Então, é o nome. Luta é o nome do que ela está fazendo, tá? Dardanhã é o nome de uma pessoa. Clark é o nome de uma pessoa. Mãos também é nome, né? Daquilo que a gente tem aqui que mexe com os dedinhos. Guardas é o nome daquelas pessoas que cuidam dos palácios, cuidavam dos palácios ou do guarda de trânsito ou do guarda que está lá na rua, né? Cuidando das casas. Então, guarda é o nome de uma profissão. Atos é o nome de uma pessoa. Portos é o nome de uma pessoa. Aramis é o nome de uma pessoa. Então, nomes que são dados aos seres em geral. Lembra que eu falei? Não precisa ser um ser vivo. Pode ser seres inanimados, seres que não têm vida, como luta, como mão. Vocês já marcaram um X aqui em nome dos dados aos seres em geral. Quem acertou faz um certinho, tá? Vamos para a próxima. Então, a prof tem que apagar aqui. Cinco. Complete a frase. As palavras que dão nome a todos os seres que existem são chamados de... Como é que é o nome que é dado a todos os seres que existem? O que é que vocês escreveram será, hein? Então, quando são nomes de seres são substantivos, tá? Substantivos. agora, dê duas características a cada um desses substantivos. Aqui, a professoria que vê o que cada um escreveu, tá? Para saber se está certo. Mas você vai dizer como a luta é. A luta é o quê? A luta é terrível. Pode ser. A luta é perigosa. A luta é desafiadora. Aí, a gente tem que ir pensando, tem que ir pensando, a gente tem que ir pensando o que pode ser essa luta estranha. Eu não conheço essa luta, então, ela é uma luta estranha. Vocês só vão colocar duas coisas, tá? Eu coloquei quatro. Vejam lá o que vocês escreveram se está combinando com a pergunta. Agora, nós vamos falar dos guardas. Como são os guardas? eles são valentes? Eles são corajosos? Corajosos. Eles são apressados? Eles são medrosos? Eles são altos? Eles são barulhentos? Você que vai escolher, tá? Você tem que dizer como os guardas são, tá bom? Estete, complete a frase. Então, tem uma lacuna e a gente vai ver o que é que são palavras que modificam o significado do substantivo, acrescentando-lhe noções de qualidade, natureza e estado. Então, essas palavras que a gente acrescentou aqui, terrível, perigosa, desafiadora, estranha, elas são palavras que mudam o que é o substantivo. Eu posso falar que a luta ela é terrível ou eu posso falar que a luta é maravilhosa, certo? Guarda, eu posso falar que o guarda é valente ou eu posso falar que os guardas são medrosos. E aí, muda, né? Eu vou pensar, ai, um guarda valente, como é um guarda valente? Como é um guarda medroso? Então, muda esse significado. E essas palavras aqui, que agora a gente tem aqui, valentes, corajosos, apressados, medrosos, altos e barulhentos, a gente chama essas palavras de... de, 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 que vocês escreveram. Essas palavras são adjetivo, adjetivo. As palavras que são adjetivos, elas têm essa função, tá? Elas vão dizer como são essas coisas. Então, já corrigimos as atividades da página 16, 17, vamos lá. Pinte da mesma cor o trio de peças que combinam. Nove, então, pinte da mesma cor o trio de palavras. O que é trio, moçada? Trio significa três. Então, eu vou olhar as três palavras que combinam e vou pintar de uma cor. Nós vamos escolher uma palavra que está aqui no retângulo, uma palavra que está aqui nessa elipse e uma palavra que está aqui na parte dos triângulos, tá? Então, uma, outra e outra daqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar a cor amarela para pintar a palavra garoto. Então, vou pintar aqui a palavra garoto de amarela. O que é que combina com garoto? Aqui, nessa parte do, da elipse. Inteligente, pagarela, estudiosas, malvado, feliz, ferozes, esperto, estranhos. Então, aqui vocês podem ver que dá para combinar outras palavras, tá? É só o modelo que a prof vai fazer, mas a combinação é você que vai conferir se está certinho. Então, dá uma olhada aqui se está combinando, tá? Então, aqui, para a palavra garoto, eu só posso usar ou o garoto, um garoto, tá? o garoto, um garoto. Eu não posso usar uma garoto, as garoto, a garoto, os garoto, um garoto, eu também posso usar, e uns garoto. Então, você vai ver se você usou um desses artigos aqui. Você usou o combinando com garoto, um combinando com garoto ou esse outro um aqui combinando com garoto. Veja lá o que é que você colocou para combinar, tá? Com a palavra garoto. Então, garoto, você sabe que em vermelho combina com um desses três. E aí, você vai complementar com uma dessas palavras aqui. O garoto é inteligente, tagarela, estudiosas, malvado, feliz, feroz, esperto ou estranhos. Então, eu posso falar o garoto inteligente, então, inteligente combina com garoto, um garoto tagarela, combina, estudiosas, não combina, malvado, combina, feliz, combina, ferozes, combina, um garoto ferozes, não, né? Ou, o garoto esperto, combina, o garoto estranhos, não combina. Então, se você colocou garoto, inteligente, ou tagarela, ou malvado, ou feliz, ou esperto, deu certo. Então, eu vou pintar aqui o que eu escolhi, tá certo? Então, eu vou pegar aqui o O. Vou pintar O Garoto Inteligente. O Garoto Inteligente. E vou escrever aqui do lado. O Garoto Inteligente. É a primeira frase que eu fiz, né? Agora, eu vou escolher rapaz, tá? Com rapaz, eu vou escolher a cor vermelha também. Então, eu posso falar O Rapaz. Então, O Rapaz Inteligente, O Rapaz Tagarela, Um Rapaz Malvado, Um Rapaz Feliz, Um Rapaz Esperto. Então, também combina, tá? Então, agora, como eu já usei o O, eu vou usar o UM, o artigo indefinido. eu não sei quem é esse rapaz. Então, eu vou dizer O Rapaz. O que é esse rapaz, hein? O Rapaz, eu vou colocar Malvado. Mas você pode ter colocado outras dessas que estão em vermelho. Você que vai verificar se você pintou da mesma cor, tá? Ah, prof, eu estava usando amarelo ainda. vou usar aqui vermelho. Rapaz, tem que ser as três da mesma cor. Malvado e um. Então, eu pintei as três da mesma cor. Você viu que formou uma frase? Pequenininha, mas formou, né? E aí, eu vou escrever um rapaz malvado. Veja se também você está copiando a letra certa, tá? Não vai copiar com a letra errada, por favor. Agora, vamos lá. Vamos usar menino, tá? Menino é o mesmo caso. Menino, opa, peguei a cor errada. Menino, eu posso usar para menino. Posso usar tagarela, feliz, esperto, e posso usar um. Então, você vai ver se você pintou da mesma cor, menino e um. Eu vou usar aqui a cor verde agora. Menino e um, mesma cor. Então, o que pode ser um menino? Vocês vão observar. Se você colocou tagarela, tá certo. Feliz, tá certo. Esperto, dá certo. Não tem problema, tá? Então, um menino, eu vou colocar aqui, tagarela. Então, eu vou pintar de verde para combinar. Um menino, tagarela. Pode ser que alguém aí tenha feito igualzinho a prof, né? Então, um menino, tagarela. Tá? agora vai mudar, agora vai mudar. Agora vamos falar de meninas? Vamos? Então, aqui, meninas. O que é que combina aqui na elipse com meninas? Vou usar a cor verde de lápis, tá? Então, a cor verde. Meninas combina estudiosas? Combina, né? Ferozes, estranhos. Ah, eu acho que eu fico mais com meninas estudiosas. Vocês. E aqui nós temos uma menina não combina. As meninas, as meninas combinam, tá, gente? Pode colocar. Ah, meninas? Não. Os meninas? Não. Uns meninas? Não. Então, a única coisa aqui que combinou, vou pintar aqui da cor azul, é meninas as meninas estudiosas. Então, vou mudar aqui. as meninas estudiosas. Vamos ver agora o que a gente vai fazer. Vamos colocar animais? O que é que combina com animais? Uma animais, há animais, os animais, uns animais. O que é que combina? combina, eu acho, né, que combina, vou usar o amarelo, tá, gente? Então, animais, eu acho que combina os animais e uns animais. Uma e a não combina. Então, se você escolheu animais e pintou da mesma cor, o os, tá certo? se você escolheu animais e uns, também tá certo, tá? E aí, o que é que combina? Os animais ferozes ou os animais estranhos? ou os animais felizes, os animais esperto? Eu vou colocar assim, ó, minha última cor, eu só tenho, eu tenho poucas cores, então, animais, os animais, os animais, e eu vou colocar ferozes, mas, poderia também, né, combinar com os animais, poderia ser estranhos, também, né, gente, poderia ser ferozes ou estranhos, agora eu vou escrever, os animais ferozes, vamos lá, agora nós temos, vamos pegar os bichos, pode ser? Então, bichos, o que é que combina com bichos? uma bichos, há bichos, uns bichos, só tem uns que combinam, né, então, uns, bichos, feliz, esperto, estranhos, viu, estranhos, né, então, vamos usar essas aqui, então, como a profe não tem outra cor, agora eu vou fazer estrela, bichos, estranhos, ui, que estrela véia, e uns, vou escrever, uns, bichos, estranhos, tá, agora vamos ver família, família, eu vou pegar o lápis azul, família, o que é que combina com família? Uma família combina, e a família também combina, eu posso usar uma ou a, você que sabe, dá certo, tá, veja lá, se você pintou família, que cor que você pintou outra palavra, uma ou a, e o que que você, você fez aqui? Uma família ou a família feliz, a família ou uma família esperto, não combina, né, então, só combina feliz aqui, então, vamos lá, agora eu vou fazer aqui uma estrelinha azul, uma estrelinha azul aqui na palavra feliz, e família feliz, então, eu vou escrever agora, uma família feliz, feliz, só que agora nós estamos numa sinuca de bico, porque nós temos a moça esperto, esperto não combina com moça, então, nós vamos trocar, nós vamos trocar inteligente por esperto, então, lembra que a gente falou o garoto inteligente, por quê? Porque inteligente serve para menino ou para menina, e como faltou palavra, a gente troca, então, a gente coloca esperto, e aí, a gente pode colocar a moça inteligente, tá? Então, olha só o que a gente teve que fazer, então, nós vamos colocar, nós vamos pintar o garoto, nós estávamos pintando de amarelo, então, o garoto esperto para combinar, porque dá certo escrever assim, e a palavra inteligente, vocês viram que serve para o garoto, a menina, a moça, o menino, ela é uma palavra que combina com os dois, é igual a palavra estudante, estudante combina, a menina, estudante, o menino, estudante, tá? Igual a palavra, algumas palavras, elas fazem essa combinação certinha, assim, que dá para as duas coisas, e aí, você não precisa ficar pensando se, o que muda, o que não muda, por exemplo, aluno é para menino, aluná é para menina, e no caso da palavra inteligente, é para os dois, tá? Por isso que a gente teve que fazer essa troca. Então, agora, para a moça, nós vamos escolher, então, moça, vamos fazer uma estrelinha vermelha, vamos fazer a estrelinha vermelha para a, então, a moça e a estrelinha vermelha para a inteligente, então, se fosse pintar, tem que ser da mesma cor, o a, moça, inteligente, tá, galera? Para dar certinho. Gostaram dessa atividade? Eu adorei. Vamos voltar para o livro, então, essa aqui a gente já fez, complete as frases, vamos lá, as palavras um, uns, uma, os, as, acompanham os substantivos e são chamados de, do que que são chamados essas palavras? O a, ou os, as, um, uns, uma, umas, são chamadas de, artigo, então, escrevam lá, quem escreveu, faz o certinho, cada trio de palavras da atividade nove, então, cada, as três palavras que a gente usou para fazer cada frase na atividade nove, é composto de, então, o que que tinha aqui nas nossas, nas nossas palavras? Então, aqui em cima nós tínhamos, essas daqui são os substantivos, são os nomes que são dados, né, para os seres, nós tínhamos aqui essas palavras aqui que são os adjetivos e aqui nós tínhamos os artigos, tá? Então, se vocês tiverem espaço para escrever ali do lado, vocês podem escrever substantivos, aqui, a, aqui são os adjetivos e aqui são os artigos, tá? e aqui, pessoal, a gente continua, então, cada trio de palavras é composto de artigo, não importa a ordem, se você fez em outra ordem, não tem problema nenhum, mas tem que ter as três palavras, substantivo e também tinha adjetivo, onze, faz o certinho se você acertou, onze, releia esse trecho de A Flor Tatuada, então, assim, Dardanha cavalgou até a casa de Lady Clark, acompanhado de seus amigos mosqueteiros, ao chegar lá, Atos, Portos e Aramis esconderam seus cavalos e dominaram os guardas de Lady Clark, então, Dardanha foi andando de cavalo até a casa de Lady Clark e quem foi junto com ele, seus amigos mosqueteiros, quem são os amigos mosqueteiros? O Portos e os Aramis, Portos Aramis e Atos, então, eles se esconderam os cavalos, eles esconderam os cavalos e dominaram os guardas, circule as palavras que indicam a ação, são aquelas palavras que são os verbos, que a gente que a gente estudou agora pouco sobre os verbos, vamos lá? Então, ação, então, vamos palavra por palavra, assim, não é fazer nada, Dardanha é um nome de pessoa, Cavalgou, Cavalgou é um verbo, então, nós vamos circular, porque ele fez alguma coisa, o que ele fez? Cavalgou, até a casa de Lady Clark, acompanhado de seus amigos mosqueteiros, ao chegar lá, então, chegar é fazer alguma coisa, o que ele fez? Ele chegou, eles chegaram, né, Atos, Portos e Aramis, esconderam, esconderam é fazer alguma coisa, então, a palavra esconderam, a gente também circula, esconderam seus cavalos e dominaram, então, dominaram, renderam os guardas, né, pegaram os guardas, de Lady Clark, circule as palavras que indicam ação, então, nós circulamos, cavalgou, chegaram, esconderam, dominaram, as palavras que indicam ação, são chamadas de, que é que vocês escreveram aqui embaixo, verbos, e aqui, acertou, né, quem já tinha visto lá no material que a profilinha tinha toda essa definição do que são essas palavras, né, e já pôde ter uma ideia do que que a gente estava falando, certo? Agora, vamos fazer as nossas atividades, gente, de hoje, então, olha só, aqui, ó, já estava dizendo, já estava dando dica da atividade que vocês iriam fazer, né? Então, aqui, fotografou, enviou para a profe, agora, atividade 2, também tem um vídeo para ver, então, esse vídeo é o uso do M e do N antes do P e B Hora de Estudar, do canal Hora de Estudar, disponível nesse endereço. Na língua portuguesa, precisamos nos atentar ao uso do M e do N quando a gente vai escrever algumas palavras, Há uma regra para a escrita correta, o uso da consoante M é obrigatório antes das letras P e B. Percebemos que ao produzir o som das letras M, P e B, nossos lábios se juntam, por isso, são chamados de consoantes bilabiais. Então, já estou aqui com as minhas páginas 18, opa, e 19, vou aproximar, então aqui, nós faremos a atividade 1, letra A e B no livro didático. Então, aqui, atividade 1, releia esses trechos de A Flor Tatuada. Tem a Flor de Lis tatuada no ombro esquerdo, o que, como você sabe, significa que é uma traidora da França. Atos lutou com dois guardas ao mesmo tempo, enquanto Portos e Aramis enfrentaram cinco guardas. De repente, ouviu-se um tropéu de cavalos. A luta foi interrompida imediatamente. Letra A. Circule as palavras que tem letra M em final de sílaba, mas não vale em final de palavra. Vamos ver. Ó, a palavra tem, está no final da sílaba, mas no final da palavra, então não vale. Flor de Lis tatuada no ombro. Olha aqui, ombro. então vamos circular. Ombro. Eu estou circulando com a minha canetinha verde. Você circule com lápis de couro, lápis de grafite, tá? Por esquerdo, o que? Como. Aqui tem a letra M, mas se a gente separar, vai ficar como. O M não fica no final da frase, fica no começo, né? Você sabe, significa que é U, Má. Ó, U e o M. O M fica no começo da frase. Traidora da França. Então, aqui no começo, aqui na primeira, só tem a palavra ombro. Vamos para a segunda. Atos lutou com, ó, só que está no final da palavra, daí não vale, tá? Vou até apagar para não confundir. com dois guardas ao mesmo. Então, ó, aqui também tem a letra M, só que quando eu separo, o M está no começo da palavra ou da sílaba, aqui o M também. Tempo. Quando eu separo a sílaba, o M fica no final, ó, fica no final da sílaba. Então, tempo, eu vou circular. Enquanto, portos e aramis, ó, a palavra aramis, a ra mis. O M está no começo da sílaba. Enfrentaram, o M está no final da palavra. Cinco guardas. Então, por enquanto, ombro e tempo. de repente, ouviu-se um, ó, final da palavra. Não vale. Tropéu de cavalos. A luta foi interrompida. Então, vamos separar. In, te, aqui, ó, dois R's eu separo no meio. Rom, pi, da. Estão vendo aqui que o M ficou no final da sílaba? Então, vamos circular. E aqui, nós temos a palavra imediatamente. I, me, di, a, ta, me, te. O M ficou no começo da sílaba, aqui também. Então, só a palavra ombro, tempo, interrompida. A, circule as palavras que tem a letra M em final de sílaba. Já fizemos isso. Então, se você circulou ombro, tempo, interrompida, faça o certinho. E letras que aparecem depois da letra M? O que apareceu aqui depois da letra M? Letra B. O que apareceu aqui depois da letra M? a letra P. Então, aqui nós temos a letra B, aqui nós temos a letra P, e aqui nós temos a letra P, que apareceu depois. Então, vou colocar. Nós temos B e P. Essas duas. Só. Tá? E aí nós temos uma explicação. Então, confere lá se você acertou. Se você precisa de mais tempo, pausa o vídeo, que a prof vai adiante agora, tá? que letras que apareceram depois da letra M? Então, o P e o B. Para saber se uma palavra é escrita com M ou N, quando essas letras estão no final de uma sílaba, basta verificar que letra que vem depois. se for P ou B, a palavra é escrita com M. Então, a gente tem várias palavras, né? Que a gente fica pensando com que letra que a gente escreve. Mas, se a gente lembrar dessa regrinha, vai ficar fácil saber como ela é escrita. Atividade 2. Junte-se a um colega em folha à parte e escreva cinco palavras com a letra M em final de sílaba e cinco com a letra N. tá? Então, aqui, essa atividade que a gente não fará, certo? Outro momento a gente faz e vamos para a atividade 3, na outra página. Então, o que é que diz o nosso... Escreva a data e faça as atividades 3 e 4 individualmente no livro didático. O que está dizendo individualmente? Porque aqui está dizendo assim, no livro, reúna-se com um colega. Nesse momento, a gente não está na sala, então, a gente não pode se reunir com um colega, tá bom? O professor vai marcar o tempo. Cada desafio resolvido vale dois pontos. Vence o participante da dupla que tiver resolvido mais desafios. Os pontos só são válidos para as palavras escritas corretamente. Então, aqui, gente, essa atividade aqui, infelizmente, a gente não consegue fazer nesse formato, mas a gente consegue fazer bem direitinho, individualmente, sem problemas, né? Então, vamos lá. Vou levar lá para o meu caderninho. qual é o nome de fruta que rima com bola? Eu vou falar todas elas, vocês vão escrever e depois eu vou ver, depois a gente confere, tá? Então, vamos marcar um tempo. Se você não conseguiu fazer nesse tempo, vamos adiante, vai para a próxima, tá bom? Depois a gente conta quantos pontos vocês fizeram. Então, última vez que eu vou ler, nome de uma fruta que rima com bola. Acabou o tempo. Letra B. O marido da comadre. A gente chama de comadre a mulher e o marido é Tô contando o tempo. Acabou o tempo. Letra C. Profissional que presta socorro em caso de incêndio ou acidente. quem é que presta socorro quando pega fogo, quando dá algum acidente? Vou contar o tempo. Acabou. mês mês em que começa o verão. Vou dar uma dica. É o último mês do ano. Vou contar o tempo. Acabou o tempo. letra E. O mesmo que temporal. O mesmo que temporal. Começa com tem... Vou contar o tempo. Aê, F. Nome de chocolate que tem no nome duas sílabas repetidas. E olha, é bem o que eu tenho aqui. duas sílabas repetidas. É um doce, chocolate, tempo. Tempo. Aê, Gê. Título dado a um time que vence um campeonato. Esse time é o time. Tempo. Letra H. Quando ameaçado, quando ele está com medo, esse animal solta um líquido muito fedido. Que animal é esse muito fedido. Quando está com medo. Tempo. Tempo. Acabou o tempo. Vamos lá. Agora você vai ver quantas palavras certas você marcou. Tá? E aí você vai contar os pontos. Lembra? A professora vai marcar um tempo. Cada desafio resolvido vale dois pontos. Vence o participante que tiver resolvido mais desafios. Só que a gente não tem como saber quem que ganhou, né? E os pontos só são válidos se a escrita estiver correta. Então, vamos lá. Agora eu vou escrever as palavras e você vai conferir se você acertou. se você acertou você faz coloca dois pontinhos aqui na frente, ó. Aqui na frente você marca o pontinho. Mas só se acertou. Se errou apaga e arruma e não conta ponto, tá bom? Tem que ser honesto. Vamos lá. Eu confio em vocês. Então, eu vou escrever com a cor com a cor que a profe não sabe o nome. Roxo, lilás. Nome de fruta que rima com bola. Gente, é carambola. Olha se você escreveu direitinho. Se escreveu errado, não marca ponto, não. Carambola. O marido da comadre. Quem é o marido da comadre? É o compadre. Então, compadre. Olha lá se você escreveu direitinho. Na primeira palavra, nós temos carambola. Então, é a letra M e a letra B. Compadre. É a letra M com a letra P. Atenção, hein? Qual é o profissional que presta socorro em caso de incêndio ou acidente? É o bombeiro. bombeiro. Veja se você escreveu direitinho bombeiro. Bombeiro. Tem a letra M junto com a letra B. Mês que começa o verão. Eu falei para vocês que é o último mês do ano. Dei duas dicas, né? Quer dizer, dei uma dica. É dezembro. É só perceber que quando você encosta o lábio usa a letra M. Dezembro. O mesmo que temporal, tem o mesmo significado que temporal, é tempestade. Você escreveu tempestade, você acertou. Tempestade. Então, veja lá. Fez certinho, mesmo se errou outra letra, não conta, tá? Doce de chocolate que tem o mesmo nome, duas sílabas repetidas. Qual que é o doce? Bombom. bombom. Tô com bombom aqui, do meu ladinho. Letra M junto com a letra B, tá? E M aqui no final também, tá moçada? Próxima. Título dado ao time que vence o campeonato. que título que ele tenha depois que ele ganha o campeonato? Título de campeão. Olha como escreve campeão. Campeão. Então, a gente tem o M junto com o P. Campeão. H. H. ameaçado, esse animal solta um líquido muito fedido. Que animal é esse? É o gambá. Observe também se a letra M você colocou junto com o B. E se você colocou acento? Se você não colocou acento, não vale ponto. apague e arruma. Qualquer errinho, apague e arrume, tá? Então, se você acertou a primeira, ganhou dois pontos. A letra B, mais dois pontos. A letra C, mais dois pontos. A letra D, mais dois pontos. A letra E, dois pontos. Letra F, dois pontos. Letra G, dois pontos. Letra H, dois pontos. Aí, você vai somar. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Poderia fazer dezesseis pontos no total. Quantos pontos você fez? Certo? Vamos para a próxima. Quatro. Complete as frases utilizando algumas palavras da atividade anterior. Faça as adaptações necessárias. As palavras anteriores precisam ser modificadas para combinar com a frase. Tá bom? Letra A. Faz parte das tarefas dos realizar salvamentos e buscas em todo tipo de ambiente. Será que é dos carambola, compadre, bombeiro, dezembro, tempestade, bombom, campeão, o gambá? Quem? Olha, eu acho que só combina. Faz parte do trabalho dos. Antes a gente tinha a palavra bombeiro, mas para combinar a gente precisa escrever bombeiros, não é? Bombeiros. A conquista parecia impossível, mas no final a equipe se tornou será que é campeão? A equipe se tornou campeã. Precisa combinar com a palavra equipe. O aniversariante distribuiu muitos aos convidados. Muito o quê? Bombons. Hum, que delícia. E olha aqui como que a gente escreve bombons. Bombons. Aí a letra M que estava no final ela precisa se modificar. Por quê? Porque agora a gente não está no final com a última letra M. A gente tem o S também, né? E aí para o S tem que ser o M. O M tem que estar antes da letra S. Galerinha, por hoje é isso. Nossa aula ficou comprida porque a gente fez a atividade, a correção e fez a atividade de hoje. Eu peço que vocês fotografem as páginas coloquem no Google Classroom quem puder quem não puder manda pelo Whats para a Tá certo? Quem gostou desse vídeo deixa lá o seu like se alguém quiser deixar uma mensagem escrever alguma coisa para a prof. Tá bom? Beijinho então e até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.